Minha vozinha Por se querer te canto esta canção As tuas mudas para mim só todas elas têm Porque tu, ó minha avó, és a mais da minha mãe Porque tu, ó minha avó, és a mais da minha mãe A avózinha, ó avózinha A avózinha, ó avózinha Minha avózinha, alta para a minha beira Dá-me um sorriso, sentadinha na lareira Conta-me a história daquela simbela Os tempos de criança que me fazem recordar Os tempos de criança que me fazem recordar A avózinha, ó avózinha A avózinha, ó avózinha Quando partires, vou ser triste a despedida Eu vou sofrer, minha avózinha querida Cata comigo, a mão do meu coração Tudo aquilo que eu sinto nos versos desta canção Tudo aquilo que eu sinto nos versos desta canção É avózinha, só avózinha É avózinha, só avózinha É avózinha, ó 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 avózinha A bolsinha, a bolsinha